Música Dar início ao Fórum da Segurança Alimentar à Segurança dos Alimentos discutindo direitos, políticas e desafios Eu sou o professor Júlio Hadler sou coordenador do Pences O Pences é um órgão ligado ao gabinete do reitor e tem como função fazer atividades que, vamos dizer assim, aproximem a universidade e a sociedade Nesses três anos que a gente tem trabalhado nós organizamos em torno de uns 23, 24 fóruns já e estes fóruns, em geral, são sugeridos em sua maioria por docentes e a gente, lógico, a gente precisa gostar do tema esse é particularmente um fórum que a gente gostou do tema e a organização do fórum, quer dizer, quem constrói o fórum são os docentes, no caso aqui são docentes do NEPA e aqui está representado pelo professor Marcelo Cristianini e pela FCA, aqui representada pelo professor Diogo Cunha quer dizer, o que o Pences fez nesse caso foi tentar dar, vamos dizer assim, a parte logística e eu peço desculpas porque a gente não não temos costume de fazer fórum nesse auditório a gente faz lá embaixo, embaixo do ginásio lá tem toda uma estrutura que já funciona e aqui é o auditório de uma faculdade a faculdade de ciências médicas então não é exatamente a mesma coisa mas a sala é boa e eu acho que a gente o fórum vai transcorrer normalmente então eu quero dizer a vocês que esse fórum faz parte das atividades da Unicamp como uma tentativa de colocar temas relevantes em debate certamente o tema de hoje aqui é um tema relevante eu só quero usar mais dois minutos da atenção de vocês para dizer que entre outras atividades o Pences também está já praticamente finalizando nós temos um jornalista e dois estagiários de turismo que estão escrevendo um livro sobre vamos dizer assim, esse polo tecnológico que envolve a Unicamp há um polo na área de telecomunicações muito forte aqui em torno da Unicamp que surgiu mais ou menos no início dos anos 70 e a gente teve informações de meio chegaram meio ao acaso algumas direcionadas de alguns professores antigos dizendo que este polo teria sido uma ação coordenada com o governo federal a gente achou o tema extremamente interessante então esse jornalista está escrevendo vendo se isso tem razão ou não para isso ele entrevistou já umas 30 pessoas pegou depoimentos de pessoas que já faleceram e está construindo um livro qual é a ideia por trás do livro? no fundo é a ideia por trás do fórum o Pences se chama o Pences se chama é fórum pensamento estratégico é pensar em estratégia coisa que nesse país se pensa muito pouco e por exemplo um fórum desse aqui ele vai nessa direção também porque é você pensar estratégias ou políticas públicas que podem resultar do debate aqui num tema tão importante que a questão da alimentação que a gente sabe que a sociedade brasileira é bom ver eu por menos tenho essa impressão eu sou leigo, mas observo as pessoas são mal alimentadas e eu acho que isso é um tema isso tem como consequência doenças e uma série de outras coisas então o tema aqui é extremamente relevante então eu passo a palavra agora para o Marcelo pode ser Marcelo? obrigado doutor Júlio bom dia a todos muito obrigado por terem vindo ao nosso fórum eu queria desde já agradecer doutor Júlio pela oportunidade do Pences da gente ver fazer esse esse workshop ou esse fórum aos colegas da FCA que a gente sentou todas as pessoas que colaboraram as pessoas do NEPA o DAG as pessoas da FCA e do Pences que possibilitaram a gente estar aqui hoje é uma infraestrutura grande que tem por trás vocês não fazem ideia há quanto tempo nós já estamos conversando sobre isso as autoridades que nós convidamos para vir aqui os palestrantes serão devidamente apresentados pelo nosso colega doutor Paulo do Ministério Público então eu queria antes de mais nada dizer para vocês que esse fórum é feito na verdade para a comunidade aproveitando os 50 anos da universidade e eu gostaria que todos participassem então façam as suas perguntas quem tiver um pouco de vergonha de falar escreve que depois a gente repassa as perguntas para o doutor Paulo para que isso seja um pouco interativo para que a gente possa participar se não era mais fácil gravar e colocar no YouTube que vocês hoje jovens são mais fáceis de acessar então eu queria só apresentar um pouquinho o NEPA o NEPA é uma das unidades de pesquisa um dos centros e núcleos de pesquisa da Unicamp então não é uma unidade de ensino eu estou coordenador do NEPA na verdade eu sou docente da Faculdade de Engenharia de Alimentos e estou coordenando o NEPA há quase 3 anos já então o NEPA é uma unidade multidisciplinar de pesquisas a gente tem pesquisas junto com a Faculdade de Ciências Médicas Engenharia de Alimentos Engenharia Agrícola espero que com a FCA logo aconteça então é um núcleo que está bastante atuante e nada mais justo do que esse esse fórum a gente ter participado e eu fiquei bastante contente da gente ter participado junto com a FCA e tínhamos muito poucas muito pouca colaboração então na verdade eu queria dizer só um pouquinho do que a gente pretende fazer já passar a palavra para o professor Diogo então a gente dividiu esse fórum em duas partes na primeira parte só um paralelo entre segurança alimentar e segurança dos alimentos e as diferenças discutir as políticas os desafios relacionados aos temas então nesse primeiro bloco a gente vai os nossos palestrantes vão falar um pouco sobre o papel da sociedade o papel do poder público o direito de alimentação garantido pela constituição e como o judiciário e os outros poderes públicos podem intervir e num segundo momento na parte da tarde a gente vai alô alô no segundo bloco a gente tem vai discutir um pouco mais a parte de nutrição então vamos discutir condições emergentes relacionadas à alimentação no Brasil no que se refere à alimentação fora do lar doenças transmissíveis obesidade e depois na parte da tarde o professor Diogo deixa um pouquinho mais claro para vocês então espero que a gente possa fazer um bom fórum desculpe um pouquinho o atraso que a gente teve é um pouco relacionado ao que está acontecendo na universidade hoje está tendo aí uma reunião de todos quanto é reitor que possa existir no país está aqui então existe toda uma infraestrutura de transporte deslocamento desse pessoal e inclusive a casa do professor visitante onde estão os nossos palestrantes então para não me estender demais eu passo a palavra para o professor Diogo bom dia a todos e a todas primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês vai ser um prazer conseguir conduzir esse fórum com a presença de vocês eu sou Diogo Timóteo da Cunha eu sou professor do curso de nutrição da FCA da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp que fica em Limeira atualmente estou coordenando também o curso de nutrição dessa dessa faculdade e esse fórum como o Marcelo e o professor Júlio já trouxeram ele tem muito esse objetivo de a gente discutir de forma interdisciplinar essas questões da problemática da segurança alimentar da segurança dos alimentos e principalmente fazendo no bloco da tarde uma relação entre o aumento do consumo de alimentos fora do lar e essa relação com obesidade escolhas alimentares e até mesmo a escolha do local que a gente vai se alimentar pensando do ponto de vista de segurança então a gente pensou quando convidou os palestrantes quando delineou todo o programa de tentar fazer de forma interdisciplinar essa relação entre os temas e isso deu certo graças a primeiro a grande abertura e parceria da equipe do Penses do professor Júlio aqui representando o Penses que nos acolheu para conduzir esse fórum e a parceria que considero extremamente frutífera entre a FCA e o NEPA que a gente conseguiu então conduzir e conseguiu delinear esse fórum dessa maneira estou aqui representando a FCA mas não posso deixar de mencionar os outros professores da FCA que também participaram intensamente na construção desse fórum que a professora Júlia Cristi a professora Carolina Capitani e a professora Ligiana Corona que também da FCA que participaram intensamente nessa condução então passo novamente a palavra ao professor Júlio para que a gente possa dar início às atividades bom dia e obrigado pela presença para a gente começar logo essa mesa se desfaz a gente 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 Tchau, tchau.